Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um diário de gravidez, aproveitar que eu consegui gravar essa semana pra vocês, então consegui gravar esse videozinho também. Então vamos lá, pra não ficar tão longo, e hoje aqui tem uma participação especial do Lilo, o irmão mais velho. É meu amor, ó, que bujão rafou. Aproveitou que tava pertinho do sofá e já pulou no meu colo pra participar do vídeo também. Semana eu já completo 21 semanas, então o tamanho do bebê, de acordo com o aplicativo, é um pote de pipoca grande, de 26,7cm da cabecinha até o calcanhar, e tem um peso de 360g, e eles comparam aqui, se for comida, com o tamanho de um pote de pipoca grande, se for bichinho, eles comparam com um filhote de gato, e se for uma fruta, eles comparam com um melão, ou seja, já tem um melão dentro da minha pança, e eu acho que não é um melão, gente, eu acho que é uma melancia, porque eu estou, sim, com uma pança bem grandinha, viu? Bem grandinha mesmo. E na nossa listinha aqui, ganha de peso. Então, a última vez que eu fui no médico, a gente se pesou lá, e a balancinha dele estava me roubando pra mais um quilo. Mas estava com... eu estava com 5 quilos a mais, e lá estava mostrando 6, mas agora, na realidade, minha balança já tá mostrando 6, então, provavelmente, na balança do médico, eu vou estar com 7 quilos, né? Todos os médicos dizem que o ideal é que você engorde 1 quilo por mês. Então, vamos dizer que eu tô mais ou menos aí na média, a única coisa é que, assim, eu tenho a fome exagerada que eu estava, aquela fome que eu tava, assim, e isso eu já não noto que já deu uma reduzida. O único problema é que eu tô com muito mais vontade de comer doce. Isso é uma coisa que eu tenho que tentar controlar pra não gerar outros problemas, como uma diabetes restracional, então, tentar dar uma reduzida mesmo, não comer tanto, mas aquela fome de comer tudo que tava passando pela minha frente, eu já não tô mais. Que engraçado que isso mudou de pelo menos aí 15 dias pra cá, porque eu tava com uma fome exagerada. Roupas? Comprei? Comprei, gente, precisei comprar. Comprei algumas blusas um pouquinho mais folgadinhas, eu achei que não fosse precisar, mas aqui sempre faz muito frio. Como a barriga tá maior, você coloca a blusa, ela meio que destapa o bumbum, então, aí eu precisei comprar umas blusas um pouquinho mais folgadas pra poder utilizar no meu dia a dia, porque eu me arrumo todo dia pra trabalhar, eu não fico de pijama pra trabalhar, mesmo estando em casa. E também, eu comprei duas calças e uma amiga me deu algumas roupas que foi da gestação dela, que foi super bacana, foi ótimo, que aí ela acabou me dando essas roupas e isso me ajuda também, porque a gente tem aí mais três meses e meio, quatro meses de gestação, então a ideia é não ficar comprando um monte de roupa que eu vou acabar não utilizando depois. Então, não comprei muita coisa, mas eu precisei comprar, sim, algumas roupas pra adaptar no meu dia a dia, porque tava bem difícil, tava bem complicado, tava apertando demais a barriga e eu precisava ter um pouquinho mais de conforto. Cremes pra estrias, eu fiz um vídeo aqui específico só dos cremes que eu tô utilizando nessa fase, só que eu também fiz uma resenha de um produtinho que tá até aqui, eu acabei de fazer esse vídeo, que é o Bio Oil para pele seca, que é esse aqui, gente, ó. Eu tô utilizando esse produtinho também e eu tô amando, amando o resultado dele, então por isso que eu decidi fazer uma resenha pra vocês à parte, mas eu vou deixar tudo linkado aqui nesse vídeo e também confere esse outro vídeo que eu fiz que tá completinho, cheio de produtinhos que eu tô usando e tantos produtos que eu tô usando no rosto como no posto. Como que tá o meu sono? Eu voltei a dormir, não que eu durma tanto, mas tem dia que eu acordo muito mais assim durante a noite, fico algumas horas acordadas, tem dia que eu durmo a noite inteira e tem dia que eu levanto só pra ir ao banheiro, volto e durmo outra vez. Então tá oscilando bastante, tem dia que eu durmo bem, tem dia que eu não durmo bem, sei lá se é um treinamento já pra quando o neném nascer. E tem dia também que tem noite também que a minha barriga tá bem dura, acaba incomodando um pouquinho mais assim na hora de dormir, eu sinto um pouco de cômodo. e eu não consigo dormir do lado virado do lado direito, eu tenho que dormir virado do lado esquerdo. Não consigo, gente, dormir. Então só desse lado que é o mais confortável, de barriga pra cima nem pensar. Movimento do bebê. Estamos completando quase 21 semanas, até agora eu não sinto nada, absolutamente nada. O médico diz que depois das 20 semanas, que seria muito provável eu iria começar a sentir, mas até o momento eu não estou sentindo nada. Vocês aí que estão gravidinhos, conta a experiência de vocês, quando que o neném começou a mexer. Eu quero saber, porque por aqui até o momento, nada. Eu acho que quando começar eu tô ferrada, porque essa menininha aqui ela mexe, viu? Quando vai fazer a ecografia, ela tá com as pernas assim balançando, tá dançando, cruza os braços. Olha, a bichinha mexe, mas por enquanto eu não sinto absolutamente nada. Sente falta de algo? Não, gente, só essa questão da quarentena mesmo. De ir pra rua, de poder caminhar tranquilo, de não ter esse medo todo, de não ficar desesperado, que alguém vai te passar um vírus, alguma coisa. Mas, e já me conformei que não posso ir ver minha família também antes dela nascer. então, porque aqui tá tudo fechado, eu já expliquei isso pra vocês, aqui tá tudo fechado, não tem como ir. E quando eles reabrirem, também não tem como ir, porque eu não tenho permissão médica pra ir. E também não dá pra arriscar, entendeu? Ficar dentro de um avião tantas horas, aeroporto e tudo mais. Mas eu já me conformei com isso. Desejos. Gente, aconteceu uma coisa super engraçada. Foi um domingo, eu acho, eu tinha acabado de almoçar. acabado de almoçar. E eu tava assistindo um filme, e nesse filme a pessoa pegava, assim, um combo de lanche do McDonald's. E quando eu vi aquele combo, aquele negócio me deu água na boca. E eu tive que imediatamente pedir um lanche, e a batatinha e o lanche. E, gente, eu comia aquilo com desespero, assim, com uma gana, com uma vontade de comer, que parecia uma louca comendo. Então, isso foi, assim, um desejo real mesmo, que eu acho que, sei lá, talvez o primeiro que tenha me dado, assim, essa vontade louca de comer. Inchaço. Às vezes, à noite, eu tô sentindo que eu tô tendo um pouco mais de retenção de líquidos. Eu não sei se isso é normal nessa fase, se não é, mas eu senti que tô tendo um pouco mais. Então, eu conversei com o médico, ele falou pra tomar mais água, pra tomar chá, né, pra tomar mais líquido, e pra ver se melhora essa questão de retenção. Mas, às vezes, à noite, eu sinto, sim, um pouquinho mais humor. Já não tô mais com aquela questão de alteração, assim, tanta de humor, como tava no início. Eu achei já tá normal. Agora, o humor, ele altera como ele sempre alterou. Se tem dia que eu tô da pá virada, eu tô da pá virada. E tem dia que eu tô bem, eu tô bem. Mas não tem mais aquela coisa da montanha russa, não pelo menos por agora, né, não tô com isso. Como tava bem no início, que tava oscilando muito, assim, com muita vontade de chorar, e oscilava bastante e tudo, agora já tá mais normalizado. Tá dentro do normal. Se tem alguma alteração de humor, é por conta minha mesmo. Se eu estou ansiosa. Eu estava bem ansiosa antes de descobrir o sexo, então a gente fez uma ultrassom enquanto tava com 18 semanas, que eu já deveria ter gravado o vídeo pra vocês, eu acabei não gravando antes. E foi quando o médico disse, deu 99% de chance de ser uma menina. e aí foi quando a gente contou pra família, contou pra todo mundo, que era uma menina. Claro que eu acho que tem muita gente que ainda não sabe. A questão do nome, que a gente ainda não decidiu. As coisas que a gente tá fazendo, se preparando pra ela chegar. Então, a gente já começou a comprar algumas coisinhas, a gente já ganhou algumas coisinhas também. Isso gera aquele prazer, mas ele gera um pouquinho de ansiedade também. É que sempre uma espera. Cada vez que você vai no médico, é uma espera. Agora a gente tá esperando fazer a ecografia morfológica do segundo trimestre. Então, sempre vai esperar. É sempre esperando alguma coisa. Sempre esperando. E é a espera que ela chegue, né? E que tá passando muito rápido também. Ao mesmo tempo que tá passando rápido, passa devagar. Mas aí é sempre essa espera. E por último, qual foi o melhor momento desse mês? O melhor momento desse mês foi quando a gente descobriu que era uma menina. E a gente ficou super feliz, super contente. A gente contou pras nossas famílias. Eles ficaram super contentes também. Mas pra mim, o que viesse, tava bom. De verdade. Assim, sem hipocrisia. Sem falar, ai não, minha preferência era menina. Ou era menino. Só quero que venha com saúde. Que esteja muito bem. Que eu só posso agradecer. porque eu tô tendo uma gravidez muito tranquila, né? Eu não tive nenhum problema. Graças a Deus. A bebê tá super bem. Grandinha. Tá crescendo. Então, era só isso que eu queria. E agora eu vou mostrar a barriga pra vocês. Como sempre, em todo vídeo, eu acabo mostrando. Está o tamanho da pança. Olha isso. Meu umbigo já pulou. Já saiu, ó. O umbigo já estufou, já. E aqui está. Esse é o tamanho da pança. Hoje, com 20 semanas. Quase 21 semanas. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E a gente volta daqui 15 dias com outro vídeo. Contando as novidades pra vocês. Muito, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.